Tudo bem, pessoal? Nós sabemos que nossa saúde orgânica depende do nosso funcionamento celular. Quando a gente pensa em funcionamento celular, nós pensamos no processo de geração de energia da célula, principalmente. Quando a gente pensa no processo de geração de energia, a gente pensa naquela organela que é a mitocôndria. Bom, pensando nisso, um dos compostos fundamentais que atuam no processo de geração de energia é a coesima Q10, que é tão utilizada em suplementação fora do Brasil e aqui no Brasil também, exceto que aqui no Brasil o preço dela ainda é muito alto. Então, para você manipular a coesima Q10, no Brasil é muito alto ainda. Bom, ela tem algumas aplicações, ela maximiza a geração energética a nível celular. Hoje eu vou falar um pouquinho mais especificamente em relação aos estudos que tem utilizando coesima Q10 para a redução da fadiga em fibromialgia. Então, a fibromialgia aqui é uma doença complexa, a etiologia não é tão conhecida, o tratamento muitas vezes não surge tanto efeito. Você tem dois estudos controlados, nos quais você deu o tratamento padrão para um grupo e para outro grupo o tratamento padrão mais a coesima Q10. Então, a dose mais ou menos de 300 miligramas, os dois estudos variaram ali entre 2 a 3 meses de acompanhamento. Então, você notou que o uso, o grupo que usou a coesima Q10 teve uma menor, apresentou uma melhora do grau de fadiga. Então, apresentou uma menor fadiga e apresentou redução da dor também. Isso é interessante por quê? Porque a coesima Q10 já se provou em atletas que ela reduzia a fadiga em atletas. Então, quando foi testado o seu uso para pacientes com fibromialgia, também notou-se melhora dos níveis de fadiga. Então, é isso que a gente tem em relação à evidência. É lógico que são estudos não muito grandes, mas que já merecem uma certa atenção. Por quê? Porque são estudos controlados e demonstraram que a suplementação com 300 miligramas dia de coesima Q10 pode auxiliar na fadiga e na redução de dor nos pacientes com fibromialgia. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês gostem. Lembrando que a fibromialgia está diretamente correlacionada a transtornos mentais. Então, seja transtornos de ansiedade, seja transtornos de depressão, ela tem uma correlação direta com esses transtornos. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês gostem, curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Até a próxima!